Música Hum, mais ou menos Sim, na verdade tem uma composição adicional para poder enriquecer o alimento Um alimento que não é natural, que tem alguma modificação pela indústria Injetam algo e aí aquele alimento se modifica Organismos transgênicos são organismos que foram desenvolvidos pela ciência Sofreram um processo de melhoramento genético com técnicas modernas Basicamente usando engenharia genética É uma técnica que permite transferir um gene de uma espécie para outra Vários alimentos que se encontram na prateleira do supermercado Tem pelo menos um componente transgênico Que na composição tem soja ou tem milho Ou tem alguma vitamina produzida e um organismo geneticamente modificado A planta que a gente come, um tomate, uma maçã, elas não são encontradas na natureza dessa forma O homem modificou elas por cruzamentos, seleções, mutagênese do DNA com radiação Música Eu sou assinante de algumas revistas especializadas que me dão toda a orientação necessária Eu pelo menos nunca vejo assim o rótulo Não, eu só olho a validade Sempre eu procuro saber se é transgênico ou não Existe uma lei onde quando o alimento é transgênico Ele precisa ser informado no rótulo Para o consumidor saber se quer levar aquilo ou não para casa Música Música Esse PLC, ele trata da questão da rotulagem dos alimentos produzidos à base de transgênicos Que a gente chama genericamente de organismos geneticamente modificados Ele arbitra o limite de 1% de presença de transgênia Para que assim seja rotulado um produto Ele exige que essa presença de transgênico Seja feita na análise do produto final Na análise final laboratorial do produto E não atualmente, como a legislação atualmente orienta Que é com base na matéria-prima Ele retira aquele símbolo, aquele símbolo em triângulo amarelo Com o símbolo T dentro do transgênico Ele mantém a imposição de colocar com T em transgênico Mas ele retira o símbolo, a simbologia O simples fato de que no leite De que essa vaca, lá ela ingeriu na ração dela É uma ração que tinha farela de soja E esse soja era transgênicamente modificado Não implica no resultado do produto final O que acontece é que muitos produtos ultraprocessados Em função da alteração química que esse produto vai sofrer Ele pode perder, o material genético pode ser destruído Pode ser alterado, pode ser modificado E se perder então a possibilidade de detecção do elemento transgênico Você impede aquilo que a gente chama de rastreabilidade A gente precisa rastrear os produtos que são transgênicos Até para que se possa estudar os efeitos deles Não há uma proibição de consumo de transgênico O que precisa haver é informação adequada ao consumidor Para que ele possa tomar a sua decisão No frango não existe hormônio No frango não existe hormônio Só que tem na mentalidade das pessoas que no frango tem hormônio A partir do momento que eu colocar no embalagem do frango Não tem hormônio Ou colocar qualquer símbolo dessa forma As pessoas falam, não, esse frango aqui não tem hormônio Mas o outro pode ter Então no apartamento que eu coloco um T que tem transgênico Naquele produto ou não tem transgênico As pessoas falam assim, então um transgênico pode fazer mal Eu crio na mente das pessoas uma coisa que não precisaria criar Todas as instituições científicas que se posicionaram oficialmente Em relação à segurança desses produtos Confirmam que esses produtos são tão seguros Quanto os produtos não transgênicos Mas vai estar sendo informados Lá no receituário da formulação do produto Do que foi utilizado O produto está sendo informado Não precisa meter um carimbo com o meu produto T grandão Para criar um inconsciente na cabeça das pessoas E para desvalorizar o meu produto perante o mundo Não há pesquisas que indiquem, por exemplo, que o símbolo T Ele assusta, ele induz a receios Ele induz a erros Pelo contrário, muitas pessoas ignoram O símbolo, a simbologia do triângulo amarelo É preferível que a população seja adequadamente informada E nesse sentido o T já está sedimentado no inconsciente Não gera qualquer tipo de criminalização do produto transgênico É uma mera informação para fim de escolha do consumidor Se esse projeto eventualmente vier a ser aprovado Certamente ele será objeto de questionamento no Supremo Por uma ação direta de inconscionalidade Até para que o direito da sociedade brasileira De ser informada sobre o que consome Seja resguardado Com licença e viagem Com licença O amor Legenda Adriana Zanotto